Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Não enxergo mais o interno que me atraiu Dos cegos do castelo eu me despeço e vou A pé até encontrar Um caminho, um lugar pro que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos com esquenta o sol Eu não espero que um revólver venha a explodir A minha testa se aconselhou A pé até devagar Faz o destino do azar que restou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu mar Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar do seu jardim Eu vou cuidar, me darei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jardim Do céu e do mar E te passeio de mim E te passeio de mim Eu não quero mais mentir Dos vários espinhos que só causam dor Não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos cegos do castelo Dos cegos do castelo me despeço e vou A pé até encontrar Um caminho Um caminho Um lugar Pro que eu sou E se você puder me olhar 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 E 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 se você puder me olhar Do seu jardim Eu vou cuidar, cuidarei muito bem Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim De você e de mim De você e de mim Cuidarei muito bem Eu vou cuidar Eu vou cuidar de você Sei de onde for, aonde eu estiver É pra lá que eu vou E não vou mais te deixar Eu vou cuidar Tchau, tchau, tchau